E do da cara do recalque, dando um giro de tração, que sem cap na minha quebrada E aquela gata da rua de trás, que não me queria mais, passei ela da pousada Mandei uma borraga que virou uma explosão, inspirei os menor da favela a fazer canção Se joguei de cabeça nesse louco mundão, em busca do progresso pra contar o cifrão E veio a dificuldade, encontrei uma...